Saudades de todo mundo Faz da união uma alegria Quando sinto um regra eu tô partindo Tô partindo pro meu infinito Todos os sonhos vão se realizar Eu tenho a fé Tenha fé, acredite Vamos sair dessa, rapaziada E pedir pra te abençoar E pedir pra te abençoar Vibrando amor e paz Tem tempo pra sorrir Coração quer mais, coração quer mais Tem tempo pra sorrir Vibrando amor e paz O tempo passa, eu fico aqui É só deixar fluir na casa de vocês Felicidades A gente também pode compartilhar isso Vai! É pra sentir a energia, vai! Quando sinto um regra eu tô partindo Tô partindo pro meu infinito Todos os sonhos vão se realizar Eu tenho a fé e você também Basta acreditar em você E pedir pra te abençoar 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 Pra te abençoar Vibrando amor e paz Tem tempo pra sorrir Coração quer mais, coração quer mais Vibrando amor e paz O tempo passa, eu fico aqui É só deixar fluir, é só deixar fluir Felicidade Vamos deixar fluir a felicidade no coração de vocês Felicidade Felicidade Seja feliz Felicidade Felicidade Cadê o sorriso no rosto?